Era uma dádiva que Deus me deu Era uma noite no coliseu Era só eu e você, você e eu Ah, meu doce espelho, espelho meu Ela não me vê E eu fico tão só Confusão me rasga o peito A cabeça dá o nó Mas quando ela vem Fica tudo bem Eu preciso de um conselho Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Se eu já decorei todas as fórmulas Por que que ela não me quer espelho? Eu olho pra ti e me vejo espelho Eu olho pra mim e te vejo espelho Se eu já decifrei todos os códigos Por que que ela não me quer? Era uma dádiva Que Deus me deu Era uma noite no coliseu E era só eu e você, você e eu Ah, meu doce espelho Espelho meu Ela não me vê E eu fico tão só Confusão me rasga o peito A cabeça dá o nó Mas quando ela vem Fica tudo bem Eu preciso de um conselho Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Se eu já decorei todas as fórmulas Por que que ela não me quer espelho? Eu olho pra ti e me vejo espelho Eu olho pra mim e te vejo espelho Se eu já decifrei todos os códigos Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Se eu já decorei todas as fórmulas Por que que ela não me quer? Por que que ela não...